Olá, muito boa tarde. Começa agora o AgriMercado, o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é terça-feira, um dia novamente agitar nos mercados, sobretudo financeiros, assim como ontem foi nos mercados de commodities globalmente. Muita incerteza no ar, muitas coisas novas acontecendo e o que a gente vai começar a ver a partir de agora aqui no nosso AgriMercado, que é o mercado agrícola também financeiro, no meio do dia. Outros negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Começamos o programa desta terça-feira, conferindo inicialmente o comportamento do mercado financeiro. Dólar disparando aqui no mercado de câmbio nesse início de tarde, 2,2% de alta nesse momento, R$ 4,90 é a cotação da moeda americana. Mercado de ações, a Bovespa, o índice Bovespa na B3 estável nesse momento. Daqui a pouco a gente acompanha também o comportamento dos mercados lá fora, mas antes disso, como é bom comentar um pouquinho o que está acontecendo com o câmbio, com o dólar. Deu essa virada aqui, o mercado parecia calmo, uma virada nova aqui, refletindo dois fatores básicos novos aqui. Muita preocupação com o aperto financeiro global. A situação não está boa lá, os países desenvolvidos, inflação pegando fortemente e a tendência de um aperto financeiro global parece cada vez mais visível. Aumento de juros para tentar conter inflação. Conjunto de fatores aqui que causam preocupações novas com relação ao efeito disso aqui no nosso mercado de câmbio. E internamente aqui, as incertezas com relação ao cenário fiscal. As novidades agora é esse pacotão que está sendo previsto aqui para tentar segurar e baixar, na verdade, os preços dos combustíveis com uma renúncia fiscal que pode custar os cofres públicos aqui em torno de R$ 40 bilhões, que não é pouca coisa. Estou na movimentação nesse sentido. O presidente Jair Bolsonaro apresentou um novo plano aqui para os governadores. Já se sabe que os governadores não gostaram da nova proposta, assim como já não gostaram da anterior. Tem reunião de governadores com o presidente do Senado agora na noite de hoje para tentar ver o que se faz, porque tudo vai à votação no Senado e o cenário é bastante incerto com relação ao que vai acontecer. Geralmente vai ter uma enrolação aqui de algum tempo, é ano de eleições, cada um puxa um abraço para o seu assado, uns querendo agradar o consumidor, outros querendo realmente resolver o problema das contas públicas e a saúde da economia. Tudo isso deixa um cenário bastante complicado e o dólar está refletindo essa situação de incertezas com esse comportamento de forte alta de 2,2% nesse início de tarde de terça-feira. Bolsa Internacional, índice Dow Jones subindo um pouco agora, 0,2%. Na Europa, o índice DAX, a Bolsa de Franco, que a gente acompanha diariamente, fechou em queda, 0,6%. Bolsa de Xangai na China com alta, 0,2%. Petróleo muito volátil hoje, mas com tendência de alta, está subindo em torno de 0,6% agora há pouco, há 120 doses, 30 centavos o barril. Portanto, bateu nessa casa dos 120 doses e parece que está difícil sair dali. Muita incerteza também com relação ao suprimento global, tudo isso gera incertezas com relação à oferta, suprimento de petróleo globalmente falando. Mercado de comodos agrícolas, só já subindo nesse início de tarde, agora há pouco 0,7% de alta na Bolsa de Chicago, milho subindo mais, 1,4%. O trigo, que deu uma disparada de 5% ontem, está sofrendo agora uma realização de lucros e cai, cai bastante, até 2,9%. Mas é um mercado bastante volátil, refletindo toda essa situação aí de aperto na oferta por conta da guerra na Ucrânia e por conta de fatores climáticos também. A gente vai ver daqui a pouquinho, problemas de clima afetando o trigo na França, nos Estados Unidos, países adotando políticas protecionistas, segurando as exportações, no caso da Índia, por exemplo, tudo isso gera um cenário bastante volátil para os preços do trigo, que sobe muito num dia e pode cair bastante no outro, mas volta a subir no dia seguindo. Arroz em Chicago também com alta, arroz em casca com alta de 1,5%. Bolsa de Nova Hora com algodão caindo, 0,2%, café, perda de 2 pontos percentuais, açúcar também caindo bastante, café tinha subido ontem, agora também sofrendo uma correção forte. Açúcar também cai bastante, 2 pontos percentuais, suco laranja também, menos 0,1%, cacau menos 0,3%. Aqui no nosso mercado futuro, o boi continua reagindo, alta de 0,3%, contrato de agosto a R$ 330,00, arroba. E com a tendência também de reação começando já no mercado físico. O mercado físico bastante pressionado até ultimamente, aparentemente as escalas estão ficando mais curtas e o frigorífico começa a caçar o boi novamente. E isso faz com que os preços tenham uma tendência de recuperação gradativa também no mercado físico aqui no nosso Brasil. Bom, dito isso, um pouco a gente dá mais uma conferida aqui em outras cotações, como é que está o posto de mercado. Mas antes disso, vamos lá para o leste do Mato Grosso, lá para o Vale do Araguaia, conversar com o Alex Vich, que é presidente do Sindicato Rural de Canarana, lá no nosso Mato Grosso. Alex, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no nosso agrimercado. Alex, vi uma estatística divulgada hoje pelo EMEA, apontando aqui uma redução na expectativa de produtividade para o milho que está em andamento nesse momento. Situação por aí, como é que está? Safra não é lá aquilo que se previa inicialmente, como é que está a situação nesse momento para safra de milho na sua região? Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos do Agromais, em especial a quem nos assiste no agrimercado. Boa tarde, Silmar. Pois é, foi um ano bem atípico desde o ano passado, desde o início do plantio da soja, atrasou bastante. Quem conseguiu, que teve aquelas chuvas, as primeiras chuvas isoladas lá, que conseguiu plantar um pouco mais cedo a soja e conseguiu plantar um milho ainda dentro de janeiro, está colhendo bem. Nós estamos ouvindo aqui de produções de 150 sacas, esses milhos plantados em janeiro. Só que isso não é o comum. O comum nosso é plantar milho em fevereiro e esses milhos, sim, esses estão preocupando muito. A gente acredita que vai ter aqui no município de Canarana pelo menos uns 20% de quebra devido a essa questão de seca, porque a gente teve um veranico prolongado no meio desse milho e com o corte de chuva muito precoce. Pois é, uma pena, porque andava bem a situação, tinha uma perspectiva de safra boa, mas tenho ouvido falar de perdas não só aí no Mato Grosso, Goiás também principalmente, lá no Norte de Minas também tem perdas, tem a situação, não é aquela que se previa inicialmente. Mas, de qualquer forma, é uma recuperação em relação ao ano passado, né, o ano passado foi um desastre, né? A safra caiu bastante, pelo menos essa recuperação é possível de esperar. Mas vamos falar de safra futura aqui, safra de soja, está todo mundo muito preocupado com o custo. Como é que você está vendo aí a tendência na sua região e nas regiões vizinhas com relação à próxima safra de soja? Vamos ter aumento de área? O segundo e meio vai ter aumento de área no Mato Grosso, que talvez não ocorra com a produtividade, né? Como é que você está enxergando o cenário? Com certeza, o aumento de área é inevitável, né? Chegou-se a um ponto de que não tem mais o que fazer com essas pastagens degradadas e o custo está muito alto. Então, se a gente comparar o custo hoje de você reformar uma pastagem para criar o boi, está compensando o pessoal transformar essa passagem em lavoura, né? Então, o aumento de área, com certeza, vai ter e Canarana não vai ser diferente. Canarana, a gente acredita aí que aumente pelo menos mais entre 8% e 10% de área aí para a próxima safra. Mas está um cenário bem complicado devido a esses altos preços, né? Baixou um pouco, deu uma melhorada, mas ainda está muito longe do custo ideal, digamos assim, de produção nesses atuais valores hoje, que estamos pagando aí nos defensivos, né? Principalmente a parte dos químicos e a adubação, propriamente dita, que aumentou demais. Teve alguns produtos aí que chegaram a ultrapassar 300% de aumento, né? De um ano para o outro. Caramba, eu ouvi falar de decisão e até me assustei aqui, pensei que havia algum exagero, mas parece que é essa situação mesmo, 200%, 300%, dependendo do produto, né? Isso é principalmente de fertilizantes, mas lá tem preocupação também com a própria falta de fertilizantes e até falta de diesel, né? Como é que você está vendo esse cenário por aí? É, essa falta de fertilizante aí é bem complicado, apesar que a gente sabe que o fertilizante existe, tá? O fertilizante, ele está nos portos já, mas a gente não sabe como é que vai ficar essa questão da distribuição, se eles vão conseguir fazer essas entregas ou não, devido a essas altas de combustível, é questão de frete, não está conseguindo frete também, então a gente fica sempre apreensivo. Aí já começou a chegar, o pessoal começou a entregar alguns adubos já, né? Nós mesmos já recebemos alguma coisa, alguns outros produtores aqui estão recebendo também, mas sempre fica aquela sensação de que vai chegar na hora do plantio e às vezes vai faltar alguma coisa assim. Vê nem o que aconteceu com a safrinha esse ano, né? Teve produtores que o adubo chegou após o milho plantado já, né? E a questão do diesel, hein? É outro problema que vem sendo apontado aqui, isso pela própria Petrobras, que vem anunciando aqui, que está meio complicado o cenário para a importação de diesel aí para o segundo semestre. Isso poderia afetar até a própria colheita aí desse milho que está em desenvolvimento nesse momento, né? Você ouviu falar alguma coisa sobre isso, né? Com certeza, né? O preço que está hoje, além de estar bastante puxado o valor dele, né? Alguns locais aí chegando até 7 reais o litro de diesel e aí com a falta, agregando então o preço excessivo e a falta, aí vai complicar muito a vida dos produtores, né? Em plena safra e de repente tem um apagão aí no abastecimento de diesel, isso pode piorar muito mais a situação. Claro que já vemos de plantio tarde, vem de seca e ainda se faltar combustível na hora da colheita e complica o resto daí, né? Bom, outra dúvida aqui, que até agora não tem ainda uma sinalização clara, é a questão do crédito para a próxima safra, né? Tem algumas declarações do presidente do Banco Brasil ontem que estão fazendo um esforço aqui para garantir crédito de custeio, mas para investimento está mais para zero mesmo. Você está enxergando alguma dificuldade nesse sentido aí também, não? É, além de ter essa incerteza desse crédito, os juros estão bastante altos, né? Hoje aí a gente se fala de 15% de juros, né? Então, aí ali a crédito, pouco, digamos pouco crédito e um juro nessas alturas aí é para acabar de complicar a vida do produtor. Eu acho que vai ter problemas, apesar que nós, a gente recomenda que não seria um ano de fazer investimentos, tá? Tá tudo em alta, tá tudo subindo, então a gente acredita que não seria um ano para a pessoa fazer investimento, pelo menos na parte de maquinários. Talvez focar um pouco mais nos ajustes de solo, né? No perfil de solo, propriamente dito, do que investir em maquinários, porque com esses preços que estão pedindo hoje pelos maquinários, esse juro, digamos, quase que abusivo, né? É muito juro para você pagar. Então, o que a gente recomenda até é que o pessoal não faça muito investimento. E, pelo jeito, não vão fazer, porque o crédito, pelo que tudo caminha aí, não vai vir de acordo com a demanda do setor, né? Aumento diário, mas possivelmente uma redução nos fertilizantes, por exemplo, né? Ah, sim. Isso com certeza. Essas áreas mais velhas, que estão bem estruturadas, o pessoal está reduzindo bastante o fertilizante. E aí, o pessoal, o que eles estão fazendo? Então, colocando esses fertilizantes para essas áreas mais novas, né? Ou essa área de abertura, ou essa área que está de segundo, terceiro ano de abertura. Então, o pessoal está fazendo esses ajustes aí para tentar viabilizar o próximo plantio. Comercialização, como é que está aí na tua região, Alex? Safra nova, por exemplo? A soja está meio parada, né? O milho, até hoje, ainda estava vendo algumas cotações aqui, varia de R$ 66 a R$ 70,00 agora, para quem iniciou a colheta agora. Então, a colheta está bem devagar no município aí, alguma outra área que conseguiu plantar esse milho em janeiro, né? Mas, se manter desses valores para cima, consegue fechar a conta. Agora, se cair esses preços aí, não consegue fechar a conta mais, né? Gasomini, no caso da soja, o que vocês estão vendo aí para frente? Em termos de preço, está batendo? Está fechando a conta ou não? Nesses atuais valores que eles estão ofertando aí, dá para fechar a conta. Só não pode baixar. Se baixar mais do que isso daí, aí complica daí, né? E o problema é que a gente depende de tudo, né? Depende do clima. Já temos previsões de que esse próximo plantio agora, de outubro, ele já vai ser complicado aqui para a nossa região. Provavelmente vai atrasar a chuva de novo, tendo intensificação em novembro, mas isso ainda a gente vai confirmar daqui até setembro ainda. Então, se baixar o preço, confirmar de novo atraso de plantio, aí pode ser que complica muito essa situação, né? Então, acho que não pode baixar esse preço. Ele tem que manter esse preço, o clima ajudar e o mercado externo também ajudar, né? O que se fala em preço de safra nova aí para janeiro, fevereiro, por exemplo? Para a soja? Na soja, eles estão falando aí de R$150,00 essa saca. R$150,00, R$156,00, R$160,00. O custo aumentando desse jeito aí, fica bem mais apertado, é a margem, né? Sim, com certeza. Hoje nós temos um custo aí, nesses atuais valores de soja, e a gente tem um custo de aproximadamente 60 sacas de soja por hectare. Aí você vê quase, você praticamente planta só para cobrir os custos, né? E aí torcer que essa próxima safrinha de novo consiga dar uma safrinha boa aí para o pessoal poder ter um giro, né? Então, teria que hoje, o problema hoje é o custo de produção. O valor da saca de soja em si estaria bom se o custo de produção não estivesse nesses patamares que estão hoje. Para finalizar, Alex, o que você diria que já está vendido na frente da safra nova de milho e a futura de soja? Essa safra que iniciou agora a colheita de milho aqui, o pessoal foi bem seguro. O pessoal não... A gente acredita aí talvez nos 40% só de travamento. Devido a esses veranicos, o pessoal não quis apostar muito nos travamentos futuros para não cair nos achaltes, né? Para a próxima safra de milho ainda... Você fala em valores, mas eu até agora desconheço quem tenha fechado. Soja, sim. Soja já tem uma boa quantia fechada, mas ainda falta muito para atingir os patamares de outros anos, onde que já estariam numa época dessa daqui, talvez com 30%, 40%, 50% travado já. O pessoal está segurando. O pessoal está com medo de cair nos achaltes, né? É, faz sentido também, né? A situação realmente não está muito positiva aqui, como se gostaria. Alex, muito bom falar com você mais uma vez, para dar uma atualizada na situação. Sucesso aí com a safra nova e até qualquer hora dessa a gente volta a botar a conversa em dia. Por enquanto ficamos por aqui. Boa tarde para você e uma boa safra. Boa tarde, muito obrigado. Estamos por aqui. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado desta terça-feira. Vamos conferir nas notícias aqui. Bom, a gente falou em milho aqui, a colheita de milho da segunda safra no Mato Grosso, que é o principal estado produtor, já começou, já atinge 6% da área plantada. Um avanço semanal de 3,6% comparado com a semana passada, por exemplo. Vamos dar uma conferida como é que está o andamento por lá. Segundo o boletim do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, EMEA, os trabalhos estão adiantados em comparação com o igual período do ano passado, quando apenas 0,38% da área havia sido colhida. Entre as regiões do estado, a colheita está mais avançada no sudeste, onde foi realizada em 6,96% das lavouras, e no centro-sul com 6,78%. Já no médio norte, chega a 6,64% das lavouras. A retirada do cereal do campo já teve início em todas as regiões de Mato Grosso. O EMEA, inclusive, divulgou hoje um pequeno ajuste para baixo na potencial de produtividade da safra de milho, embora ainda seja uma safra relativamente grande. O presidente do Banco Brasil, Fausto Ribeiro, afirmou nesta segunda-feira ontem que a ideia é aumentar o volume de crédito em pelo menos 20% no plano safra 22-23, ou seja, naquele para a próxima safra que deve ser anunciado a qualquer momento agora, possivelmente agora em junho já. Em coletiva de imprensa, a jornalista do Palácio do Planalto, Ribeiro, no entanto, disse que não sabe qual será a taxa de juros para o programa, que por conta da inflação deve ser mais voltado para o plantio, ou seja, dinheiro para a família garantida é para plantar, mas para investimento é muito difícil e a juros mais altos, possivelmente. Essa é uma média que a gente está pensando que será um plano safra como um tudo. Mas é claro que esse número pode surpreender em função do aumento dos insumos. Existem, por exemplo, investimentos em equipamentos agrícolas, nós estamos falando de maquinário, certamente extrapola esses 20%, 30%. Nós vamos ter uma safra mais voltada para o plantio mesmo. E muitos agricultores, provavelmente em função da questão inflacionária de marcas e equipamentos, devem adiar alguns investimentos. Provavelmente isso será suficiente para o plantio, para que a gente tenha realmente uma safra no solo e garanta a produção de alimentos, tomara que seja recorde, em termos de grãos. Nós vamos ficando por aqui, nesse agrimercado, nessa terça-feira, estamos com alguns problemas técnicos aqui, que impede que se complete o programa até o final. Mas a situação do mercado, nesse momento, continua aqui com o dólar em alta, deu uma pequena refercida nesse momento, só para dar uma conferida e uma atualização. O mercado de câmbio agora, operando com alta de 1,8% a R$ 4,88 a cotação da moeda americana. Índice Bovespa, o mercado de ações da B3, com leve queda nesse momento. E o mercado internacional aqui, com o petróleo em alta, em torno dos R$ 120,00 o barreiro. Nós ficamos por aqui, uma boa tarde e até a noite, quando a gente volta com o nosso consultor Agromais, e o fechamento dos mercados nesta terça-feira. Até lá. Agrimercado, oferecimento.